As crianças que estudam na rede municipal de ensino lá de Maringá voltaram às aulas hoje. Só que a prefeitura esqueceu de um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Não fez a roçada ali no entorno da escola. E agora tem muito mato dentro e fora das escolas. De volta às aulas. Logo cedo a criançada estava retornando às 116 creches e escolas municipais de Maringá. O problema é que alguns estudantes se assustaram quando chegaram. O motivo? O matagal que tomava conta da escola. Dá uma olhada como está o Centro de Educação Infantil Antonieta Matos Coutinho. Puro mato! É por essa calçada aqui que muitos pais passam para deixar os filhos na escola. E olha só como é que está. Um matagal só. Mal e mal tem um cantinho aqui para a gente caminhar sem pisar no capim. A gente achou que essa era uma situação isolada, exclusividade dessa creche. Mas não. Bastou uma volta pela cidade para encontrar casos bem parecidos. Esse é o pátio da escola municipal Rosa Palma Planas. Muita sujeira. Bem ao lado das salas de aula. Os alunos estudando ali e o mato crescendo aqui. Agora, creche Afonso Vidal César, na Vila Morangueira. Pensa numa mata. Na frente, nos fundos, nas laterais do prédio. Está assim. Tudo muito perto de onde ficam as crianças e os professores. Esse foi o cenário na volta às aulas por aqui. Todos os pais que passaram por essas escolas e creches deixaram os filhos e foram para casa com uma pergunta na cabeça. Cadê a roçada? A calamidade, a dengue e esse matagal desse jeito com as crianças vindo para a escola é perigoso, não é? Creio eu que sim, né? Segundo a prefeitura, a roçada vai ser feita até o fim de semana. E a gente continua acompanhando.